Olá, eu sou a Sayuri, formadora de Jacarei, Joquitina e Hirakatu. É um grande prazer fazer parte dessa parceria. Estar no TVA atuando com formação é realmente algo que me toca, porque a gente vê o verdadeiro sentido do público e privado atuando juntos para a transformação social. E para mim não tem valor maior do que isso. E a gente tem conseguido realmente alcançar grandes resultados, grandes avanços e uma parceria e uma força em cada município por onde a gente passa, de modo que a educação começa a ganhar muito mais sentido e ampliar ainda mais toda essa sensibilização que já existia e agora passou a ser potencializada com tudo que a gente tem feito. Então, vale muito a pena o TVA.